É, já começou. Que rolê, hein? Tá foda isso, hein? Não pra mim, né? Pra vocês, não sei. Vou gravar a tela pra vocês verem que frase é do dia. Frase do dia seguinte. Tá aqui. One must let go of the past. Hold on to the future. The future. A tradução é mais ou menos o seguinte. Alguém ou alguma pessoa deve largar o passado, abandonar o passado para se direcionar para o futuro. Algo do gênero. Uma tradução um pouco difícil, na verdade. Essa frase é um pouco complicada, né? Eu acho um pouco difícil. Ela é... Bom, eu particularmente acho que ele exige muito da liberdade de tradução, né? E o legênero traduziu com alguma liberdade de fato. Ele falou o seguinte. Pois é preciso deixar o passado para chegar ao futuro. Então tirou o sujeito, né? Ele tirou o sujeito. Ele falou só é preciso deixar o passado para se chegar ao futuro. Ah, no Google tradutor, One must também leva como preciso, né? Então é necessário. Só que esse one aí, ele me lembra pessoa, sabe? É como se fosse um sujeito oculto. Então eu fico encasquetado em tirar o indivíduo da frase. Mas acho que faz sentido mesmo. Entretanto, na parte onde o tradutor, ele fala... Se chegar ao futuro. Se chegar, eu acho estranho. A tradução sugerida pelo tradutor do Google é a seguinte, ó. É preciso deixar o passado para se agarrar ao futuro. Se agarrar ao futuro, para mim, faz mais sentido. Porque, de acordo com a frase original, é Hold On. Hold On tem essa... Não é tanto assim, seguir, para. É uma coisa mais responsabilizada. Tem mais peso, sabe? É algo mais definitivo, mais denso. Vou agarrar-me a alguma coisa. Vou me vincular a alguma coisa. Seguir em direção A não é tão forte. Hold On, ele dá uma força muito grande no ato, sabe? O ato de seguir para o futuro é legal, faz sentido. O Legendary não está errado. Para se chegar ao futuro. Pior ainda, chegar no futuro. Chegar nem é... Ele traduz chegar. Se chegar. Não tem... Entendeu? Não é a mesma densidade. Eu acho que Hold On, ele leva muito mais com o termo de se agarrar, né? Se vincular ao futuro. Não é estar no futuro. É ser o futuro, entendeu? Você não está nele. Você é ele. E chegar é um pouco muito passivo. Mas é uma frase extremamente ativa. Extremamente empoderada. E se for ler ela aqui, vamos ler ela para comentar um pouco. Então temos aqui, né? Essa jornada. Uma jornada que tem dois momentos. E que ela diz, ó. É preciso. Preciso quer dizer que é necessário. É quase como se fosse um comando, mandatório. Você necessita fazer alguma coisa. E o que você necessita? Deixar. Let go. Abandonar. Entendeu? É abandonar o passado. Virar as costas. É forte isso. Digamos que seu passado seja a família. Se você quer ir em direção ao futuro, você vai abandonar sua família. Porque ela é o passado. Ela pode estar no presente também, né? Mas aquele esquema, né? O peso que ela tem, ela se torna uma âncora. Se ela é uma âncora, ela te impede de efetivar a jornada. Não efetivar a jornada, você não alcança o futuro. Você fica preso, estagnado. Então a frase tem esse entendimento. Então, é preciso. É preciso. É tipo assim. É mandatório. Você vai deixar. Você vai abandonar o passado. O passado, ele não pode ficar no teu caminho. Ele não pode te prender eternamente numa coisa que já não faz sentido. Que já não tem mais a mesma importância ou significado que teve um dia. Qualquer que seja o passado. Aí que tá o central. É muito dolorido abandonar o passado. Eu não sei vocês, mas... É... Normalmente a gente sim. Faz o tempo inteiro, né? Tá seguindo um caminho aqui. Terminei o dia. Vou pedir o seguinte. Terminei o dia. Vou pedir o seguinte. Tá, beleza. Mas você fica alguma coisa na cabeça, né? Tipo... Ah, mano. É aquela coisa que eu quero comprar. Ou... Que eu vi na loja. Ou alguma coisa. Ah, é aquela pessoa que eu conheci. Você fica alguma coisa do passado no presente. Você não vai pro futuro. Você fica preso no presente. Num presente passado, no caso, né? Porque você fica preso numa memória. Uma lembrança. É que tá o ponto. É também uma espécie de motivação essa frase. É uma frase motivacional. Por quê? Você está preso num conflito. Onde você pode transformar aquele conflito que é passado e está no presente em uma oportunidade de futuro. Uma realização de futuro. A ideia é essa. A ideia da frase é essa. Você tem que agarrar o futuro. O que é agarrar o futuro? Realizar a realidade. Transformar o mundo. Se você, por exemplo, encontrou há dois dias atrás uma pessoa aleatória na rua. Se apaixonou perdidamente. Sabe como acessá-la. Em vez de ficar se agarrando a esse sentimento nostálgico, melancólico, um tanto depressivo, de dois dias atrás. E até certo ponto abandonar a pessoa e deixar quieto. Dissolver o passado. Dissolver e seguir em frente, digamos. Agarrar um outro futuro que não tenha nada a ver com a conquista do passado. Pode dizer assim. Com a conquista daquele sentimento no passado. Não teve uma manutenção. Não teve uma alimentação. Uma propagação do sentimento no presente para o futuro. Você pode sim. Tipo. Conhecer a pessoa, mas não tenho coragem. Conhecer a pessoa, mas não estou afim. Não sei. Tenho uma justificativa ímpar. E vou seguir meu rumo. Vou agarrar o que? O futuro. Entretanto, você também pode entender que. Já que eu preciso deixar o passado. E eu preciso fazer o passado se tornar presente. Nesse sentido de que ele tem um valor. E esse presente é uma coisa que pode se propagar e se tornar um futuro. Eu posso sim transformar o passado. Que é um passado reincidente. Um eco constante dentro de mim. Nesse caso específico desse exemplo. Uma paixonite. Transformá-la no presente para materializá-la no futuro. Que é o que? Hold on. Segurar o futuro. Não é apenas segurar o futuro. É manipulá-lo. É criá-lo. Realizá-lo. A palavra é essa. É tipo assim. Sim. Você pode apenas abandonar emoções negativas. Superar um relacionamento ruim. Superar um trauma. Olhar para frente e para o horizonte. Seguir em direção a outras realidades. Ou não. Ou você pode retomar casos pendentes. Circunstâncias inacabadas. Decisões tomadas pela metade. Ou algo próximo a isso. E segurá-las. Para transformá-las em realidade. Então tem essa interpretação possível também. Vou agarrar alguma coisa que já é passado. Mas que agora também é futuro. Porque você vai transformar aquele passado em algo constante. É uma conquista. Quase assim. Do passado no futuro. Então tem isso. O passado ele não é necessariamente. É. 100% abandonável. 100% relegável. A. Assim. A uma estagnação. A uma decadência. Não. O passado ele é vivo. Ele vive em você. Ele te causa. A energia. Ele te garante. A influência. A energia. A motivação. Para no presente. Estruturar. Os seus desejos no futuro. O passado ele te garante o combustível. A mesma coisa que você estudar para passar no vestibular. Está estudando. E quando você está prestando o vestibular. Você não vai se agarrar aos estudos. Porque o estudo já era. Mas o estudo te deu o que? Combustível. Energia. Conhecimento. Para você ir bem no vestibular. Que é o seu presente. E o seu presente. Esse estudo garante o que? É que você agarre o futuro. Que é passar na faculdade. Passar no vestibular. Passar na faculdade. E engrandar em uma vida específica. Então tem todo um processo. Onde o passado. Sim. Ele é abandonado. Entre aspas. Mas ele está presente em você. Como consequência no presente. Ele garantiu o seu presente. E ele garante o seu futuro. Se ele garante. Ele não acabou. Mesmo que você deixe ele de lado. E não ter tanta mais importância. Não foque nele tanto. Que é a lógica de você não ficar remoendo. Não ficar chorando pelo leite derramado. Entre outras metáforas de. Segue a vida. Segue a vida faz parte. Entretanto. Segue a vida. Sem menosprezar. Aquilo que. Engrandece a sua identidade. Não agora. Engrandece e justifica a sua identidade. Não agora. Porque é o passado que justifica e engrandece a sua identidade. Não agora. Agora. E tudo aquilo que você deseja no futuro. Está sendo influenciado pelo passado. Seja você passar no vestibular. Seja você não passar. Talvez você não passe. E vire passado você não ter passado. Passado você não ter entrado no vestibular. E não engrandou na faculdade. Vira um rancor. Uma mágoa. Uma frustração. E você deixa essa frustração no passado. E segue em direção a novamente. Por um outro viés. Tentar uma outra realidade. De um outro modo. Pode ser que você não empreste o vestibular de novo. Pode ser que você arrume um emprego. Pode ser que você passe um concurso público. Pode ser que você arrume. Uma outra função social adversa. E seja feliz junto a essa função social adversa. E não precisa necessariamente que se agarrar. Aquele trauma. Aquele rancor. Aquele ressentimento. Que você vivenciou na pele. Em um momento específico do seu passado. Uma frase interessantíssima. Só que. Ela é um pouco. Maleável. Em certo sentido. Porque. Se agarrar no futuro. Quer dizer que o passado. Tem grande peso sobre o seu futuro. Seja no sentido de contrastar e negar o passado. Seja no sentido de reafirmar. E lutar. Por um passado reincidente. Que se torne. Nesse sentido. Presente e futuro. Então tem todas essas dinâmicas temporais. Interessantíssimas. Mas tem que se agarrar. Sabe. Tem que ser a palavra. Tem que ser. Segurar com força. Não é. Apenas estar. Ou seguir. Ou chegar. Como diz o Legender. Chegar é muito fraco. Você tem que estar vinculado com a responsabilidade do seu desejo. E o seu desejo. Ele é construído. Histórico e temporalmente. E nesse sentido. Você agarra de fato. A realidade. E a realidade é. A transformação daquilo que você deseja. Em. Em matéria de vida. Em matéria de contexto. Realizando ela de fato. Isso é interessantíssimo. É agarrar o futuro. Isso de ponto de vista de. Sempre olhar para o horizonte. De. Ser objetivo. De ser. Entre aspas. Ganancioso. Ter um propósito. Motivação. Entre outras estruturas psicológicas. Que garantem você a. A ter um êxito nos seus comportamentos. Seus desejos. É uma frase de conselho. É uma frase de conselho. Mas ela é bonita. E. Se pensar sobre ela. Você vai analisar. Seu dia a dia. E o quanto você sim. Deve olhar. E agarrar o futuro. E em certo sentido. Abandonar o passado. Mas não abandonar de maneira. A menosprezá-lo. Mas respeitá-lo. E modificar o passado. O mundo. No presente. Transformando a sua realidade. Para sim. Agarrar. O futuro. Então a lógica é essa. Então acabo por aqui. Para se fosse uma frase da hora. Não vou ficar. Não rolando mais não. Obrigado por me ouvir até aqui. Esse Fzinho de Star Wars. Improvisado. E é isso galera. Até uma próxima F aí. De anime. E é isso aí. Falou galera. Até mais.